E olha, um novo modelo de negócio vem conquistando espaço no mercado regional. Agregar no mesmo local mais de um tipo de comércio para o mesmo público. É uma forma de reduzir custos e garantir lucros maiores. O Rubens Nakato explica pra gente. Espaço compartilhado significa ter no mesmo lugar várias opções de produtos e serviços. É isso que fez este posto de combustíveis. A loja de conveniência agregou a loja de conveniência esse deck de happy hour, que oferece espetinho e chope. Ainda no posto, foi aberta uma pizzaria. São parcerias que ajudaram a atrair mais clientes. É um ajudando o outro. Tantos clientes da conveniência tornando clientes da pizzaria, quanto clientes da pizzaria tornando clientes da nossa conveniência e fazendo parte também do deck do happy hour. Segundo a proprietária, foi possível dobrar o faturamento. De uns dois meses pra cá que a gente agregou o deck, o espetinho e o chope. E a gente consegue fazer uma diferença, a gente consegue perceber a diferença do primeiro mês para o segundo. No primeiro mês a gente não tinha o deck ainda, então a gente já conseguiu ver essa diferença. Aumentou bastante o fluxo noturno pra nós. Caminho pra casa, você lembra, tá indo embora, lembra, passa, pega uma pizza. É muito legal. É super positivo. Você vem pra abastecer, você tem conveniência, você tem pizzaria, você tem uma farmácia e coisas assim, né? Isso facilita muito a nossa vida. Facilidade para o cliente que virou estratégia de mais empreendedores. O Igor abriu a segunda unidade da barbearia com o irmão, anexa a uma tabacaria. Tiro certeiro no público-alvo que frequenta o lugar. Os dois acabam agregando e dando certo. Público masculino, né? A barbearia combina muito com tabacaria. São exemplos práticos assim que reforçam a tendência de espaço compartilhado. Ter no mesmo estabelecimento opções que ampliam a capacidade rentável. Modelo de negócio que partiu de gigantes do varejo e caiu no gosto, tanto de empresários quanto de consumidores. No mercado europeu e no mercado norte-americano isso é bastante comum. Aqui no Brasil, nos grandes centros, já existem esses modelos de negócio. E certamente aqui para o interior, principalmente em cidades do porte de Presidente Prudente, já estão surgindo esses modelos de negócio. Aliar comodidade para o cliente com redução de despesas para os empresários é uma transformação de mercado adaptada para as necessidades dos consumidores. Segundo o Sebrae, cada vez mais as empresas devem buscar esse tipo de inovação. Esse momento de dificuldade econômica que o nosso país vem atravessando fez com que empreendedores e empresários buscassem de uma forma totalmente criativa novos modelos de negócio e novas formas de atender o seu público-alvo, buscando otimizar custo e faturar mais. O aluguel é bem puxado, então agregando as duas coisas dá para balancear o orçamento aí.